Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ah, é eles que estão fazendo isso. Ah, é obrigado. Não! Me... Lázar! Vima! Lázar... Lázar? Deia... Viva! Uppare apare! Lêve! Viva! Lázar... 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 Minha barrinha de gravidade agora está... Não está... Não... Mas... Vocês entenderam... Lázar... Lázar... Deixa eu ver aqui o aprimorar... Que mais dá pra nos aprimorar... Isso aqui é caro pra Dedéu, né? Deixa eu ver isso ou não... Durante o combo... De buraco não... Pode fugir... Lázar... 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 Pega um! Vamos lá! O que é isso, meu irmão? 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 O que é isso? O que é isso, meu irmão? 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos achar o bagulho. Tchau. 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 Vamos lá. O que você faz? Isso é o lunar? Isso é o solar? Nossa. Você engordou. Caramba, ela nem pula. Estilo de Júpiter. 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 E aí Nossa E aí 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 O que é isso? 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 Ravion quebrou que o... O xílio Júpiter me trolo aqui. Peraí que bananou tudo 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 aqui. Por que a câmera me trolou? A resposta da câmera no primeiro era melhor do que nesse aqui. Eu não sei se é por que a gente está no controle do Playstation 5 e aí a sensibilidade dele é diferente do Playstation 4. Mas é horrível. Agora foi certo. Eu vou aqui. Ah, não foi para a esquerda, cara. Ah, não foi para a esquerda. Não foi para a esquerda. Tipo assim, no primeiro nós tínhamos a possibilidade de surfar de um jeito muito melhor. E que nem esse aqui. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?